Não faça esse vídeo. Aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando hoje para ouvir essa palavra. Muitos gostariam de ter essa oportunidade, porém não podem mais hoje. Aproveita, deixa teu like e se inscreva no canal. Ouça o que o Senhor nos diz lá no livro de Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. E espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Glória a Deus. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Glória a Deus. No Senhor há misericórdia. No Senhor há perdão. Espera no Senhor. Porque o Senhor é o Deus que tem tido misericórdia com você. Porque o Senhor é o Deus que perdoa as tuas falhas, os teus pecados. O Senhor é aquele que sonda o teu coração. Que conhece você como ninguém mais conhece. Sabe? No Senhor há sim. Há, com certeza, misericórdia. Há abundante redenção. E sabe? Todas as tuas iniquidades serão remidas, diz a palavra do Senhor. No Senhor. Senhor. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor é o Deus que nos dá uma oportunidade todos os dias. Ele nos dá uma nova oportunidade para nos arrependermos, para corrigirmos, para não fazermos, cometermos os mesmos erros. O Senhor é o Deus que nos dá oportunidade. Que nos dá poder de escolha. Se acertamos ou erramos, é escolha. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Mas ele não controla todas as coisas. Como já falei antes em outros vídeos, Se o Senhor controlasse nossa vontade, Não teria o livre arbítrio. O Senhor nos deu o livre arbítrio. Para fazermos o que quisermos. A palavra de Deus diz que Tudo eu posso, nem tudo me convém. Tudo é lícito, nem tudo me convém. Eu posso tudo, Mas não é tudo que edifica. Não é tudo que faz com que eu me aproxime do Senhor, Com que seja benção para a minha vida. Muitas coisas farão com que eu me afaste da presença do Senhor. Isso não convém. Tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, Não convém. É questão de escolhas. Se eu faço o bem, eu faço o mal. É questão de escolhas. Nunca podemos esquecer Que tudo que plantamos, aqui colhemos. Sabe? Mas o Senhor, ele é fiel para nos perdoar. Para nos remir dos nossos pecados. O Senhor é infinito em misericórdia, Diz a sua palavra. Sabe? Muitas das vezes nós, Nós ficamos com vergonha Diante do Senhor. Pelas nossas falhas, Pelos nossos pecados. Mas isso é o inimigo que nos convence. Que nós não somos dignos De estar diante do Senhor. A palavra de Deus diz que ele veio para aqueles Que precisam dele. Ele veio para os pecadores. E não para os que são salvos. Para aqueles que já estão nos caminhos do Senhor. Para aqueles que todos os dias lutam Para permanecer Nos caminhos do Senhor. O Senhor veio resgatar o pecador. É para cada um de nós Que todos os dias Precisamos nos arrepender Corrigir as nossas falhas E saber que Uma vida De verdade Só com Deus. Não há vida sem Deus. Pense nisso. Seguindo Obrigado.